Música Olá, fortalecer a competitividade das empresas brasileiras. Essa é a visão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Porém, como está a oportunidade de mercado no exterior? Qual foi o balanço do comércio internacional brasileiro em 2015? O que esperar para 2016? Aqui no estúdio recebemos Elon Brandão, diretor de estatística e apoio à exportação. Olá Elon, sejam bem-vindos. Obrigada por estar conosco na NBR Entrevista. Olá Lília, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui e falar um pouco mais sobre o comércio exterior brasileiro. Bom, para começar, qual que é o papel da Secretaria de Comércio Exterior? A Secretaria de Comércio Exterior é um órgão que fez 25 anos em 2015. Ela atua principalmente em cinco frentes. Primeiramente, defesa comercial, através de coação ou combatendo práticas desleais de comércio exterior, como importações abaixo do preço de custo do país exportador. Em operações de comércio exterior, anuindo as operações de comércio exterior e controlando cotas e também em estatísticas e apoio à exportação. Divulgamos os dados da balança comercial, contabilizamos e divulgamos os dados da balança comercial brasileira. Também em negociações comerciais internacionais e buscando aumentar a competitividade das exportações brasileiras. E de que forma ela atua justamente para atingir esses objetivos, nessas cinco áreas? Como são os instrumentos que ela se utiliza para atingir esses objetivos? Atualmente, o principal instrumento da Secretaria é o Plano Nacional de Exportação. Ela age fortemente no Plano Nacional de Exportação, que é um plano que foi lançado em junho de 2015, e possui cinco pilares. E ela atua nesses cinco pilares para aumentar as exportações e melhorar a competitividade do setor externo brasileiro. E também atua na defesa comercial do Brasil com o Departamento de Defesa Comercial, que investiga ações desleais no comércio exterior, como o dumping. E nos últimos anos, como anda o fluxo do comércio exterior? Ele aumentou, ele diminuiu? Fala um pouco dessa evolução. Ao longo dos anos 2000, o fluxo do comércio exterior aumentou enormemente, em consonância com o comércio internacional. E ganhou muita importância para o Brasil. Tivemos superávites recordes em meados dos anos 2000. O preço dos produtos exportados pelo Brasil ajudou enormemente esse crescimento do fluxo, mas também as quantidades que sempre cresceram. E tivemos aí uma pujança do comércio exterior até o ano passado também, com crescimentos e com recordes, principalmente nos volumes agora, e atingimos resultados muito favoráveis para a economia nacional. Então, quais foram os reflexos econômicos graças a esse aumento? Em 2015, tivemos um aumento das quantidades exportadas muito importante para o Brasil. Aumentamos em 10% o volume exportado e chegamos a um recorde de mais 600 milhões de toneladas em exportações. Tivemos vários produtos com recordes, como soja com 54 milhões de toneladas, milho, 28 milhões de toneladas, minério de ferro, mais de 300 milhões de toneladas. Também petróleo aumentou muito. Tivemos também aumentos importantes em bens manufaturados, como veículos com aumento de 5,8%, aumento de mais de 40 mil unidades exportadas. E aumento também de aeronaves, produtos siderúrgicos. E isso se traduz aí nesse recorde de volume exportado. Então, esse foi o balanço do comércio exterior de 2015. Esse foi o balanço para as exportações. Tivemos um saldo comercial de 19 bilhões de dólares. É o maior saldo desde 2011. Também fruto de uma redução das importações pela realidade econômica que vivemos, mas uma pujança aí do volume exportado brasileiro. Até difícil de acreditar, porque no ano passado a gente enfrentou uma crise, né? Então, como foi a forma que vocês driblaram para atingir esse superávit, né? Bem, o comércio exterior brasileiro, ele se mostra competitivo, né? Mesmo com essa crise, mesmo com a demanda internacional baixa, há esse aumento de volume, né? Um dos fatores que ajuda as exportações, que ajuda a manter a rentabilidade, é a depreciação cambial. E outro é a atuação do governo aí, com o Plano Nacional de Exportação, né? Com várias medidas aí de facilitação de comércio, de acesso a mercados, para facilitar e ampliar o mercado exterior brasileiro. Houve um crescimento importante em alguns setores, né? Avião, veículos... Sim. O setor de aeronaves, o principal mercado é os Estados Unidos, né? Que a economia vem crescendo e vem favorecendo aí essa demanda de produtos brasileiros industrializados. No ano passado, em 2015, as exportações de produtos manufaturados para os Estados Unidos se ampliaram em 2,2%, apesar da queda total das exportações para o país e da queda total das exportações de manufaturados. Então, é um país que está se recuperando, a economia está se mostrando mais dinâmica e vem demandando mais produtos brasileiros. O que é uma ótima notícia, porque ele demanda produtos sofisticados, como aviões. Houve um crescimento também na produção. Sim, há um crescimento na produção para exportação. E também que ajuda a amenizar a produção industrial, a redução da produção industrial nacional. E outro produto manufaturado que se mostrou dinâmico em 2015 foram os veículos, né? Tivemos exportações, um grande aumento de exportações para o México, para a Argentina e também para o Chile, cresceu também. E as perspectivas para 2016, né? O que se deve esperar para este ano? 2016, esperamos que continue o aumento das exportações, dessa vez também em valor e que atinjamos um superávit de R$ 35 bilhões, que é favorável para o Brasil, ajuda a equilibrar as contas externas e também contribui positivamente para o PIB. E o Ministério, ele tem um portal único de comércio exterior, não é mesmo? Fala um pouco desse portal, dessa ferramenta, o balanço. O portal único de comércio exterior é uma iniciativa conjunta de vários órgãos, né? À frente o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da Fazenda. Ele é um dos pilares do Plano Nacional de Exportação e visa a facilitação do comércio exterior. Ele vai ser uma janela única por onde todas as transações comerciais do Brasil vão ser feitas, né? Hoje temos uma profusão de sistemas de vários órgãos intervenientes no comércio exterior, são mais de 20. E o portal único visa unificar todos os procedimentos para o comércio exterior. Em 2015 já foi feito todo o mapeamento do novo fluxo de exportação. É uma reforma, não, melhor dizer, não é uma reforma, é uma reconstrução do fluxo de exportação, sob uma nova filosofia e um novo procedimento simplificado. E com isso busca-se diminuir o prazo de exportação de 13 dias para 8 dias, né? O prazo da operação de exportação. Isso vai representar uma enorme economia para os operadores, né? E agilidade no comércio exterior. Quais são os serviços disponíveis no site? Hoje o principal serviço que foi lançado em 2015 é a anexação eletrônica. Ele visa acabar com o papel no comércio exterior. E com isso vamos ter uma economia aí de cerca de 90 toneladas de papel e também uma economia de cerca de um milhão e meio de reais em remessa de papel. Isso traz eficiência para o comércio exterior e economia para as operações. Ele já está plenamente implementado e pretendemos utilizar o novo fluxo de exportação até o final de 2016 e o portal único está em operação até o final de 2017 para os dois fluxos, exportação e importação. Quais são as próximas metas, iniciativas que estão previstas? O plano nacional de exportação está em pleno andamento e esperamos concluí-lo até 2018 com diversas metas de acesso ao mercado, troca de oferta de produtos com a União Europeia, o portal em pleno funcionamento até 2017 e outras ações aí de acesso ao mercado como assinatura de acordos de facilitação de investimentos dos ACFIs e também ampliação de acordos comerciais aí com o México, com o Peru e outros mercados. Justamente essa ligação com esses outros países, o portal vai ter umas versões diferentes também? Vai estar disponibilizado em outras versões? Está previsto para o portal único uma interoperabilidade com portais de outros países. Participamos da rede de portais únicos de comércio exterior dos países da América Latina. Em 2015 aconteceu um evento em Brasília, desses países, e isso também vai favorecer enormemente as operações não só de saída e entrada no Brasil, mas a saída e entrada dos países parceiros também no comércio exterior. Levar mais economia e mais agilidade, digamos assim. Sim, muito mais eficiência e ganhos para a sociedade em geral e principalmente para as empresas aí que atuam no comércio exterior. Quem exporta é mais competitivo? Quem exporta é mais competitivo. Há uma frase aí que se tem dito que o comércio exterior é o tribunal da competitividade, onde o mercado é totalmente atomizado, não há monopólios e é onde se mostra a competitividade das empresas. Os mercados são mais exigentes também e as empresas concorrem com os seus pares e ganham tecnologia e aprendem a atuar no comércio exterior. Então, comprar e vender é fundamental, né? Sim, comprar e vender para mercados exigentes, concorrer com empresas eficientes é fundamental. Bom, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Obrigado.